Um backdoor, ou porta dos fundos, é um acesso oculto inserido em um software ou hardware que permite controle sem o conhecimento do usuário. Ele pode parecer um programa normal, mas por trás permite espionagem, acesso remoto ou quebra de segurança. Backdoors são extremamente valiosos. Eles movimentam milhões no mercado clandestino e são uma das principais ferramentas de espionagem entre países. Existem duas formas principais de um backdoor surgir. A primeira é por má-fé. Um programador ou empresa deixa, de forma proposital, um acesso oculto no sistema para explorar-o no futuro, ou vendê-lo para terceiros. Esses acessos podem ficar escondidos por anos, até serem usados em ataques massivos. A segunda forma é por pressão política. Quando uma empresa se torna grande demais, ela passa a ser obrigada a seguir exigências do governo para continuar operando. Entre essas exigências pode estar a inclusão de acessos secretos, que apenas agências de inteligência conseguem explorar. A justificativa oficial costuma ser combater crimes. Mas o problema aqui é simples. Quem define o que é crime é o próprio governo. Isso cria sistemas que não são quebrados por mérito técnico, mas porque a própria empresa ensinou como quebrá-los. Isso permite a criação de ferramentas para quebrar eletrônicos, como celulares, computadores e etc. Essas ferramentas não são vendidas ao público. Elas são usadas por governos, polícia ou forças armadas. Exemplos incluem o Dual EC DRBG da NSA em 2013, que foi exposto pelo vazamento do Edward Snowden, o ataque ao Sorlau Indies em 2020, o Xcode Ghost em 2015 e o backdoor no CCleaner em 2017. A principal forma de mitigar isso é utilizar software de código aberto, sempre que possível, como o Linux. Quando o código é público, backdoors tendem a ser encontrados e corrigidos mais rápido. Em empresas, auditoria passa por auditoria constante, testes, controle de acesso e nunca concentrar poder demais em uma única pessoa. Porque sim, backdoors são comuns, especialmente em sistemas grandes que concentram dados de milhões de pessoas. Isso inclui sistemas do próprio governo. Daí você já sabe o resto da história, né? Uma propininha aqui, um dinheirinho a colar e os dados de uma população inteira acabam nas mãos de pessoas bem perigosas. Então, se alguém te perguntar o que é um backdoor, você responde.